A Semi Novos Unidas completa um ano e neste mês de aniversário, as vantagens que a Unidas oferece são imbatíveis. IPVA 2016 já pago, 48 vezes para pagar e um ano de garantia. Quer ter mais vantagens? Vem para a Unidas! Só na Semi Novos Unidas você encontra as maiores vantagens na compra ou na troca do seu automóvel. Aqui você tem quilometragem verdadeira, não existe nada alterado, 48 vezes para pagar, que facilita muito mais na sua troca ou na aquisição de um veículo, um ano de garantia com 9 itens inclusos e 6 vezes para pagar sem entrada no cartão. O Elenildo faz parte da equipe de vendedores da Semi Novos Unidas, que é a equipe do Fabiano, e ele vai falar para nós as vantagens que se tem se adquirir o seu veículo aqui. Além da forma de pagamento que nós temos, nós temos a garantia CNG. Essa garantia é estendida no período de um ano. Além do período de um ano, você tem aí um guincho 24 horas para lhe atender. Semi Novos Unidas está aqui em Aracatuba, na Valdemar Alves, número 1733. Trabalhamos com a quilometragem verdadeira, é isso que é bacana. O sucesso da Semi Novos Unidas aqui em Aracatuba é isso. É a gente trabalhar com fidelidade, trabalhar com caráter e vem para cá, vem para a Semi Novos Unidas. Vai ser bacana, vamos te atender da melhor forma possível, fazer um bom negócio para você. Tem uma outra coisa também, viabilizamos os seus sistemas usados, fazemos o melhor preço, a melhor negociação. Você vai gostar. Semi Novos Unidas, vem para cá. Olha, ele já fez o convite, eu nem preciso renovar, mas vem cá, o Fabiano e toda a sua equipe, ele está junto aqui, vai te atender da melhor forma. Vem para cá, Semi Novos Unidas. Vem aqui na Semi Novos Unidas, na Valdemar Alves, número 1733. Vem aqui, conversa com o Fabiano e com toda a equipe dele, que eu tenho certeza que você vai sair com o seu carro novo. Olha esse novo Uno, 2014, completo, com IPVA 2016 já pago, só R$ 24.900. Oferta de aniversário, Semi Novos Unidas. Olha mais uma super oferta do mês de aniversário aqui na Unidas. Esse Renault Logan 2015 tem motor 1.6, é completo e está aqui. Vem para cá e você negocia o melhor preço nele. Vem aqui na Semi Novos Unidas, na Valdemar Alves, número 1733.